Para o time de voleibol feminino da UFMA, o momento é de comemorar. O mais recente título foi a Taça São Luís Sub-23, disputada no último dia 19. E para reconhecer a conquista, o reitor da UFMA, Natalino Salgado, recebeu a equipe em seu gabinete. É uma alegria para nós ver atletas aqui, premiadas, que servem como um cartão de visita para o Estado, para o país. E nós precisamos disso mesmo, nós precisamos mostrar o que é que nós somos. Se no peito as medalhas estampam conquistas, no rosto permanece a serenidade de quem tem muito a aprender. É o que garante Heloísa Maciel, atleta do time e considerada a melhor jogadora da competição. Muito gratificante, porque a gente vem de uma sequência de treino, então a gente busca o nosso objetivo, que no caso é o ouro. E aí melhor ainda quando vem acompanhado, quando a gente é destaque da nossa posição e ainda mais quando é o destaque da competição. E aí também, para mim, foi melhor ainda porque eu vim de duas competições onde não me sai muito bem. E aí a gente bota o pé no chão, entra para mais uma competição, faz o que tem que fazer. E aí, quando sai resultado, é excelente, ainda mais quando a gente tem o apoio das nossas colegas de quadro, nossos parceiros de time. O técnico do time, James Silva, destaca a campanha sólida que a equipe fez em 2019. Em 2020, a expectativa é alcançar muitos outros títulos. Há bastante tempo a gente não tinha um ano tão movimentado no vôleibol maranhense feminino, diga-se de passagem, né? Porque quando se falava em vôleibol feminino, competição, era quatro times no máximo. Quando tinha quatro times, já era... Então, ano passado nós tivemos bastante competições. Então a gente participou dos Jogos Universitários, que é o auge da universidade, é esse, é o foco, levando em consideração a equipe da UFM. Mas a gente resolveu ir além, porque a gente quer dar bagagem, quer dar rodagem para as meninas, quer ver elas, fazendo elas vivenciarem e desenvolver enquanto atleta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto